Que é o canal do Paul Joseph Watson, eu não sei se vocês conhecem, tá? O Paul Joseph Watson é este maluco aqui, tá? Ele faz uns vídeos aí bem legais aí, que eu gosto bastante dos vídeos dele, tá? E ele tá mostrando aqui algumas cidades onde o pessoal fez aquela parada de tirar o dinheiro dos policiais porque lembro que teve uma parada aí, o quê? Um tempo atrás, onde o policial lá matou um negro, né? Um policial branco matou um negro, né? E tal. E, pô, fumando maconha ali. Onde ele matou um negro e aí, pô, gerou um monte de questões, né? De defund the police, né? Que é tipo, tire o dinheiro da polícia, né? Parem de pagar dinheiro pra polícia. E, lá nos Estados Unidos, muitos estados, né? Geridos por esquerdistas, né? Por democratas lá nos Estados Unidos foram... Tiraram muito dinheiro das polícias e tudo mais e pá, pá, pá. É defundo, né? Defundo. É defundo da polícia. Eles tiraram o dinheiro da polícia, né? E muitos estados ali faltou grana pra comprar, né? Pra botar mais policiais e um monte de outras coisas, né, cara? E o que que acontece, né? Nesse vídeo, ele mostra que as coisas lá nos Estados Unidos, em alguns dos estados, elas estão completamente fora do controle. Por quê? Porque lá, em alguns estados, eles colocaram uma lei, né? Lá, só pra vocês terem uma ideia, lá, a lei do estado, ela se sobrepõe à lei federal. Os estados lá têm muito mais autonomia, só pra vocês entenderem. Então, se eles passarem uma lei lá federal, que o estado não queira cumprir, o estado passa uma outra lei, a lei do estado, se sobrepõe à federal. No Brasil é o oposto, né? Uma lei federal não pode ser sobreposta por uma lei municipal ou estadual, né? Mas, e o que aconteceu? Em alguns dos estados, como a Califórnia, que o Rio está falando, eles pegaram e botaram assim, até 800 dólares não é mais roubo, não pode ser preso por 800 dólares. E aqui, essa imagem que ele está mostrando aqui atrás é um dos exemplos, né? Tem alguns estados americanos, onde você pode ir na farmácia, ou no mercado, ou em qualquer lugar, qualquer estabelecimento, o que for, você pode ir, pegar o que você quiser e sair sem pagar. Se eu não me engano, é 800 dólares. Não é 950, é 800 dólares. A última vez que eu vi era 800 dólares que o pessoal está falando. Então, o que isso fez? Fez com que explodisse a criminalidade nesses lugares. E outra, como um branco matou um negro um tempo atrás ali, esses mercados e coisa nada, farmácias, não podem mais ter nem guardas armados. E se tem guarda, o guarda não pode fazer nada. Literalmente, o guarda, se o guarda encostar na pessoa que está saindo da loja roubando, o guarda pode simplesmente ainda ser preso. Então, só para vocês terem uma ideia de como a mente esquerdista, de como um estado controlado por esquerdistas pode acontecer. E aqui nesse vídeo, e aqui nesse vídeo dele, ele vai mostrando, se não me engano é esse aqui, ou se não é um dos últimos dele, eu acho que é esse aqui sim, onde ele mostra entrevistas de pessoas, se não me engano é esse aqui ou o anterior dele. Aqui as pessoas entrando na loja, a pessoa entra na loja, sai, rouba o que quer, sai, tá ligado? A pessoa pega a televisão, meu irmão. Ninguém está falando aqui, ninguém está falando aqui do cara que entrou no mercado e roubou um pão, apesar de que está errado. Roubo é roubo, irmão. Roubo é roubo. Nós estamos falando da galera enchendo carrinho aqui, a galera enchendo carrinho com produtos de alto luxo, com bolsa de 500 dólares, sacou qual é que era? Que maluco roubando televisão, irmão. Aqui o maluco entra nas lojas, pega as bolsas todas e sai fora. E a polícia não pode nem prender. Então, o que aconteceu? Olha aqui. A Target, não sei se vocês sabem, a Target é uma empresa gigantesca, são milhares e milhares de lojas. Os caras estão fechando lojas. Então, tem algumas cidades ali de estados esquerdistas, onde o Walmart fechou, a Target fechou, a Walgreens fechou, várias redes gigantescas lá nos Estados Unidos fecharam. Só estão vendendo pela internet agora. E as pessoas, pô, como é que eu saio de casa agora? Como é que eu saio de casa agora para comprar uma parada? Como é que eu saio de casa agora para comprar um negócio? Não tem como eu comprar mais. Sacou qual é que era? Então, essas paradas estão sendo destruídas. Tem placar de vídeo? Tem. Se custa menos de 800 dólares, pode meter, finge. Você está entendendo? Então, tipo assim, aqui no Brasil, não sei se vocês viram, foi ano passado, eles comentaram alguma parada do tipo, né? Que celular até 500 dólares, até 500 reais, não ia ser mais roubo, não sei o quê, né? E aí, desistiram de aprovar essa brincadeira. Então, o que eu quero levantar a questão aqui é, sempre prestem atenção nessas leis e coisas que a galera está falando. Não, não, tem muita gente presa, então a gente tem que aliviar. Tem muito disso, então a gente tem que aliviar aquilo. Cara, me desculpe, irmão. Eu sei que às vezes 500 reais num celular não parece ser muita coisa mesmo, né, cara? Os celulares todos custam mais de 500 reais hoje, né? Mas eu acho que na questão, no momento que a gente alivia para os bandidos, a gente cria uma bandidolatria. Na verdade, a gente já está numa, né, cara? A quadrilha que está no poder hoje, tu acha que eles não querem aprovar coisas como essa dentro do Brasil? Tu acha que... É o que eu falo sempre para vocês. Enquanto as leis forem criadas por bandidos, essa lei vai beneficiar quem? Vai beneficiar os bandidos. Não vai beneficiar eu e você. Então lá nos Estados Unidos tem, cara, vamos botar os relatos na internet aí, cara. Tem maluco entrando com um saco preto em farmácia, pegando todos os rolons, todos os negócios e saindo. Depois ele vai em casa, descarrega aquilo, volta, enche de novo o saco e vai embora e revende. E não pode prender, cara. Não pode prender o segurança da loja. Os seguranças todos foram demitidos, porque não precisa mais ter segurança, porque se alguém entrar e roubar, não pode fazer nada, não pode encostar na pessoa. Então, galera, eu acho que a gente tem que prestar atenção nesse tipo de coisa pra não trazer esse tipo de coisa pra dentro do Brasil, cara. Tá ligado? Porque lá, os estados que estão... Califórnia é um deles, mas tem alguns estados que estão sendo completamente destruídos por esse tipo de lei. Ah, não, é mais considerado roubo a 800 dólares. Cara, 800 dólares é coisa pra caralho, irmão. 800 dólares, cara, é o rancho de um mês de uma família inteira lá nos Estados Unidos. E o cara literalmente pode pegar, fazer o rancho no carrinho e passar e ir embora. E o segurança não pode encostar, a polícia não pode te prender, porque não é crime. Roubar 800... Ah, não, isso é pra sobrevivência do cara. O cara vai lá, rouba 800 dólares em perfumes importados ou bolsas de luxo. Ah, não, isso aí é pra sobrevivência do cara. Entendeu? Então, fiquem ligados, cara, porque isso tá acontecendo nos Estados Unidos já faz alguns anos, tá? Já faz alguns anos que tá acontecendo. Já faz mais de dois anos que isso tá acontecendo nos Estados Unidos, tá? Desde que o Biden entrou. Quando o Biden entrou, virou a festa da uva. A ladroagem, as leis pra ferrar com o trabalhador e deixar bandido solto, só aumentaram. Exatamente como tá acontecendo agora no Brasil. Nós estamos há quatro meses aí do governo do amor e da sensibilidade e tudo mais. E vocês vão ver. E vocês viram que o crime explodiu. Não sei se vocês estão vendo os jornais. Pesquisem aí. Criminalidade 2023 explodiu. Os roubos estão subindo pra caralho. Desmatamento. Todos os crimes estão subindo. A cada dia a mais que nós mantemos esquerdistas no poder, né? Pessoas que querem simplesmente viver do roubo da população. A gente vai cada vez mais nos restringindo de sair com a tua família e tudo mais. Eu não saio com a minha família se não for pra um shopping, pra um lugar que tem estacionamento, câmera, segurança, sei lá. E eu não saio. Eu não sei vocês. Não porque eu sou realmente um cara cagão, entendeu? A vida das minhas filhas, da minha esposa, é a prioridade total aqui na minha casa. Então, tipo assim, eu não fico saindo muito. Tu imagina se isso começar a aumentar aqui dentro do Brasil, né, cara? Isso tá aumentando. A criminalidade realmente tá aumentando muito. A questão é, fique ligado sempre nas leis que a sagrada quer passar aqui dentro do Brasil. Às vezes parece que, ai, vamos descriminalizar o roubo de celular, porque tem muitos jovens que só querem tomar uma cervejinha. O Lula falou, né? Daqui a pouco o jovem só quer roubar um celular pra tomar uma cervejinha, né? Que mal tem, né? Aí a gente vê o presente que a gente tem, né, cara? Um bandido, um corrupto, um ladrão, né? Tu imagina quantas milhares e milhares de pessoas morreram no desgoverno do Lula no passado e vão morrer nesse por verbas que foram roubadas e desviadas e pessoas que não vão ter helicóptero particular pra levar eles pro Ciro Libanês, como ele pessoalmente faz, como a família dele inteira faz, como todos eles fazem, né? Você, SUS pra você, Ciro Libanês e Albert Einstein pra eles, né? Então esse tipo de coisa a gente precisa ficar muito em cima pra não deixar que esses bandidos tragam esse tipo de lei e passação de pano pra bandido aqui pra dentro do Brasil. Mas é extremamente triste quando a gente sabe que bandidos criam leis para agradar bandidos, né? E a gente tá num caminho talvez aí que hoje pode parecer loucura pra muitos de vocês, né? Mostrando ali as cidades, as lojas tudo fechadas porque não tem como manter loja... Cara, fechou uma Whole Foods, cara. Uma fruteira. A Whole Foods é uma fruteira que vende comida... Vende frutas... Eu ia falar frutas veganas. Vende frutas orgânicas, né? Frutas de melhor qualidade. As fruteiras da cidade lá estão fechando porque não tem... Os caras vão lá e roubam tudo pra revender. Ou seja pra comer. Roubo é roubo pra mim. Então tu imagina se isso chegar no Brasil, cara. Fiquem alertas. Fiquem alertas com o que tá acontecendo, tá? Quem não gosta de política é governado por aqueles que gostam, entendeu? E aí